Abertura Mais uma vez as conferências do Estoril têm honra de receber laureados com o Nobel. O médico Denimo Kuege, cirurgião ginecológico na República Democrática do Congo, partilhou, como bem sabem, no ano passado o galardão com Nádia Murado, uma iraquiana Yazidi, ela que sobreviveu aos abusos dos militantes do Daesh. Mokuege é um dos mais importantes ativistas pelos direitos humanos e pela igualdade do género, defendendo uma maior proteção dos direitos das mulheres e a responsabilização judicial dos abusadores. Ao longo dos anos ele ajudou milhares de vítimas de violência sexual em conflitos armados. Ora, a violência sexual como uma arma? Pois bem, é este o ponto de partida para ouvirmos o primeiro keynote speaker destas conferências, mas antes dele deixem-me chamar primeiro ao palco o moderador, Nuno Rogério, jornalista e comentador da SIC, especialista em política e relações internacionais, com destaque para a imigração e o tráfico de seres humanos, o Estado Islâmico ou as revoltas no Médio Oriente. Bem-vindo, Nuno. Olá. E agora sim, o vosso aplauso para o Nobel da Paz 2018, Dany Mokuege. Obrigado. 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 Quem aqui esteve há dois anos dificilmente esquece o momento marcante do testemunho de Farida Khalaf, uma jovem de minoria Yazidi, uma de muitas que foram agredidas, violadas, vendidas nos mercados de escravatura em Raqqa, no Iraque. Nós hoje contamos com a presença de outra sobrevivente. Ela tinha apenas 17 anos quando caiu nas mãos do Daesh, foi afastada da família, foi vendida para o mercado de escravidão sexual e depois de conseguir fugir escreveu um livro e é hoje uma das principais vozes pela defesa dos direitos das comunidades Yazidi. Recebeu em 2017 o Geneva Summit International Women's Rights Award, Dalal Cairo. A acompanhar Dalal Cairo está o seu tradutor e Teresa Violante, a diretora das Conferências do Estoril. Muito obrigada. Podem todos sentar-se para a sua palavra à Teresa Violante, a diretora das Conferências do Estoril. Teresa. Excellencies, Secretaries of State, Members of Parliament, the President of the Republic that has already arrived, the Dean, Excellencies, dear participants, I'm not going to make an introduction to this panel. I do not have the credits to do so. So instead, I will tell you a little bit of why we chose the topic for this year's edition, Global Justice. Justice. We've been asked that question many times. Justice. Too broad. Too vague. We can't communicate it. What is justice? What is global justice? We had to choose this topic. We had to do it. It was our mission. In 2017, we had speakers, several speakers, who pushed us to go further in the pursuit of justice. Justice for the most vulnerable. Justice for those who keep on dying, trying to flee death and despair. Justice for those who work when they should be playing or being educated at school. Especially justice for those who have suffered atrocities. Atrocities beyond what our worst nightmares can realize. Yanis Berakis, the famous Reuters reporter that unfortunately has recently passed away, told us on this stage two years ago, I am your eyes, so that you can see what they go through, we need to see, we need to discuss, we need to debate, we're doing that here, but we also need to do more. We need to act as individuals, we need to act as individuals, as states, and now I will tell you of a situation where we, in Portugal, are failing to act. Two years ago, we hosted Farida Khalaf, Dalal's friend, a brave young woman, who told us about the atrocities she and other members of her family and community suffered at the hands of Daesh. Dalal will also have the opportunity to give you her testimony. Farida is a Yazidi refugee. She now lives in Germany. She has rebuilt her life. She has recently married. She told us about horrible things. Similar, there is a trend. Similar to those that Dr. Denis Mukwege can report from his experience in Congo. Two years ago, after the Surreal conferences, we became the representatives of Yazda and the Project Nadia Murad in Portugal. We aim to raise awareness for the Yazidi situation, for their claim for justice. As their representatives, we've had several meetings with members of parliament, members of all the parliamentary groups. Those meetings culminated in a joint hearing with the first commission and the second commission on 11 April 2018. Farida Khalaf was there. Farida Khalaf was there. She gave her testimony. Shocking testimony. Shocking testimony. People cried. And the members of parliament who were there, from all political parties, there is an amazing political consensus here. It's amazing. It's amazing. We know how difficult it is to get through political consensus in these very polarized days. But all the parliamentarians promised Farida that Portugal, the Portuguese parliament, would soon join other national and international parliaments and pass a resolution. A resolution where it recognized the genocide committed against Yazidi, where it would urge the Security Council to remend the issue to the International Criminal Court. In his lesson lecture, Dr. Mukwege said, there can be no peace without reconciliation and justice. And when I heard these words, I was reminded of the opening statement before the International Military Tribunal that Prosecutor Robert Jackson said, remember, the International Military Tribunal in Nuremberg, that tried the crimes committed by Nazis. And he then said, the wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, they are so malignant, so devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored, because it cannot survive their being repeated. That four great nations flushed with victory, stung with injury, stayed the hand of vengeance, and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law, is one of the most significant tributes that power has ever paid to reason. This was the birth, the beginning of international justice. International justice has come a long way since then. We've had several international courts, we have the International Criminal Court, but we also have currently a growing backlash against international justice. Presidents Trump and Putin have voiced growing criticism against the International Criminal Court. They have even suggested that international justice was a mistake all along, that genocide, war crimes, and crimes against humanity are to be left to domestic courts. We must stand against this backlash, it is our duty. We must strengthen multilateralism and international institutions that seek to bring a sense of justice to these individuals and communities. Individuals and communities that are raped, killed, enslaved, brutalized, abused, and ultimately decimated. It is our duty as individuals, as states. More than one year has passed, and the Portuguese Parliament has not adopted that resolution, and is yet to fulfill its promise to Farida. For every new day that goes by without Portugal taking this symbolic, yet strong statement for justice, the dehumanization, forgetfulness that Yazidi people have endured, that Farida Khalaf, Nadia Murat, Dalal Cairo have suffered. It is still an open wound in their lives. Survivors cannot recover fully. They cannot continue until justice is delivered. Let us take our responsibility to protect seriously, and ensure that Yazidi people are afforded their right to be heard and to begin to heal. Let us make sure that justice can be served. So I will now leave you with a small video that we did as a joke to those who said, Don't choose this topic, not justice. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Let us make sure that justice can be served. Obrigado. Estas palavras são dedicadas, sobretudo, ao Dr. Mucuega e, portanto, vou fazê-las em francês. Penso que teremos tradução simultânea. Nós temos com nós um ser excepcional. O que outros falam, ele agiu. O que outros pensam, ele exigiu. O que outros salvam, ele salvou. Ele é o verdadeiro homem completo, agindo como um homem de pensamento, pensando como um homem de acción. Médicão brilhante, o Dr. Denis Mucuega e Mucengere, foi destinado para a pediatria, eu acredito. Mas, felizmente, para nossa pobre humanidade, que parece viver um eterno grande noite, ele é tornou gynécologista e obstétricista. Em seu Congo natal, ele soigna as mulheres vítimas do pior crime de guerra, do pior crime de guerra, o viol. Em diante de uma constatação, há um certo, eu diria, um bom gosto, ou mesmo um essencial subliminário de excusas, quando dizemos que todas as guerras da história têm visto a violência sexual. É verdadeiro, mas nós acreditamos que o mundo de hoje, teóricamente governado pelo direito, era, em seu sang, superior ao tempo de ténébres, ao tempo de salvagem e ao tempo de genocídio. Eu já ouviu, um dia, ouvido Denise Mucuega dizer, espero que vou citar bem, dizer que cada mãe violada vê sua mãe, que cada filho violada vê sua mãe, que cada filho violada vê seus filhos, que cada mulher violada vê sua mãe. É um testo emocionante e puissante de um grande e justificado prix Nobel. Mesmo se isso vem tão tarde, para as mulheres bosniaques de Foça, da Maison de Karaman, de Visegrad, de Vilina Vilas, destruídas na chair e na alma, por uma nova milícia chetnique ou chetniki, também por mais de 350 mil outras mulheres do Rwanda violadas por militares, incluindo os escadrões do Sida. Mas não é tão tarde para as mulheres do Est, da República Democrática do Congo e outras áreas. Como o bom doutor diz sempre, é a energia de essas mulheres que sobrevivem ao salvamento, declarado impossível. É essa energia e esse coragem que faz nascar no amor os filhos da malha, que faz ressuscitar as grandes mães e filhos de violência, que faz pensar e rêver ao futuro e ao futuro, que fazia os seres humanos, presumidos e anéantidos, declarados sem nenhum futuro. Obrigado, Dr. Moukouagé, anjo, guardian post-moderno, para as mães, para as filhas, para as filhas, para as filhas, para as mulheres. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, A violência contra as mulheres e meninas são diferentes. E essas violências não conhecem as barrières culturais, sociais, religiosas ou econômicas. Essas violências nos concernem todos. Elas englobem de coutumes retrogrades, de normas sociais, de pratiques misogynes e discriminatórias que vão da violência conjugada e domestica, ao harcèlement à milhares estudiantes, no lugar de trabalho ou no transport em comum, em passando pelo marido forçado de filhos, e o estatuto da mulher divorcada ou viva, do trafic de seres humanos, do crime de homens, até o viol. E isso é isso que podemos observar em termos de paz. Mas, em termos de conflitos, tudo o que eu vim de dizer, que já tinha sido latente, vai portar uma forma patente que nós vamos descrever com vocês. Essa violência, malheuremente, devastará a vida de milhões de mulheres nas sociedades em conflitos, e em sortida de conflitos, mas também, malheuremente, após os conflitos, podemos ver que as consequências da violência sexuada se continuam durante muito tempo. Então, o viol, é preciso que nós nos acordamos, não é um relacionamento sexual, não consentido. Eu diria mesmo que o viol, não é um relacionamento sexual, não é um relacionamento sexual, é um relacionamento sexual. Quando eu vejo as vítimas de violência sexual, na situação em que elas chegam, psicologicamente, elas vivem o denis de sua própria humanidade, e não se sentem mais não serão consideradas como seres humanos ao mesmo tempo que os outros. O viol como arma de guerra é que, na verdade, é uma expressão última de um mundo onde o homem busca seu poder e sua domination sobre a mulher. A violência, é uma forma, ou o violão, é uma forma, de encarar a mulher e poder, então, a dominar. na República Démocrática do Congo, quando nós exerciamos como médico-gínécólogo, nós havíamos constatado durante o conflito os casos de violão que chegavam. e o que nós vimos observamos, que esses violão tinham características específicas. D'abord, eram violão que se faziam methodicamente, a tal ponto que, cada grupo armado tinha sua forma não só de violar, mas depois de torturar as mulheres que eram vítimas de esse violão. Essa tortura partia da destruição do aparel gênito por objetos contundantes, tranchantes, armes à feu, mas também observamos as mulheres que eram violadas por grupos armados que, simplesmente, destruíam o aparel gênito da mulher por fog ou emprimente de produtos toxicos ou causticos ao nível do aparel gênito da mulher da mulher. Nós observamos em outros países onde os violão eram utilizados para o lavagem ethnico onde as mulheres eram feitas e que as mulheres eram guardadas durante muito tempo antes de se deixar para ir acolher de crianças que seriam consideradas como crianças que não são mais da razão da vítima. Então, em todos os conflitos, há de métodos. Hoje, podemos pensar que o violão é simplesmente um ex-messor ex-messor foi utilizado como uma arma absoluta. Os violão são massivos. Nós vimos em alguns lugares onde 300 mulheres foram violadas. Não podemos violar 300 mulheres ao mesmo momento sem planificação dentro de esse acto. Esse acto é massivo porque, não só o violão 300 mulheres, mas o assista as famíes do violão do violão do violão que os filhos do violão para uma relação uma vítima e indiretida. A vítima é, os filhos são todas as famílias, todos os filhos efetivos são sistêmicos e morais com mais das mulheres menopausas, que se posassem-se mesmo a questão de porquê-se que se atacassem a elas. Mas também, eu soigava-se de bebê, e o bebê menos idoso tinha seis meses. E você pode imaginar, quando a viola um bebê de seis meses, isso entrava como consequência sobre o pequeno corpo de um bebê. E a questão que podemos se posar, porquê-se? Em fato, esses viols são utilizados como uma arma muito eficaz, mas para ter controle sobre os recursos naturais da República Democrática do Congo. E nós tínhamos examinando as consequências de esses viols. Esses viols entramam as consequências exatamente as consequências que podemos observar utilizando as armas classicas que nós conhecemos. Primeiro, quando esses viols se fazem collectivemente, em público, a tendência de todos os países, é de ir para um lugar seguro. Isso entrava um desenvolvimento massivo da população. e depois, quando esses viols se cometem de forma coletiva, isso significa que o risco de doença de doença sexualmente transmissível, do VIH, SIDA, o risco é muito elevado. E, em fato, há uma destruição por as infecções do aparel genital interno da mulher. Especialmente, o chlamídia é muito destructivo. E todas essas destruções sobre o aparel genital vão entraîner simplesmente a baixa de fertilidade, a baixa de fertilidade que entraîne, em fato, a diminuição, a redução demográfica da população, assim visível. E há uma destruição do tipo social, porque quando as mães são violadas em presença de seus maridos, os maridos observam impuissamente os violados de seus filhos. E há uma perda de relação que se faz, na família, na comunidade. cada pessoa tem seu papel. E, em fato, quando eles são humilados, desumanados, em presença de todo mundo, há uma perda de essa coesia social aboutindo à a destruição do tipo social, que é uma consequência desastrosa e que vai se amplificar com, malvamente, os filhos que nascem dos filhos, os filhos que não têm filhos, que não têm identidade na comunidade. são filhos hoje, por exemplo, em Iraque, que posem um grande problema, pois, em Iraque, eles consideram como um musulminas, então eles são filhos de mães yézidis, e que a comunidade não os aceita por esses filhos. É um problema muito grave. Chez nós, nós chamamos de filhos de filhos serpentes. E vocês compreendem que tudo isso aboutiu à a destruição do tipo social, mas também à a destruição da capacidade econômica das comunidades afetadas, com consequência, um afaiblimento. E então, a única solução, é de se submeter à a agressor. A l'hôpital de Panzi, nós desenvolvemos um sistema de prisão em charge. Essa prisão em charge, que era, no início, que as mulheres que vinham nos ver, eram pessoas traumatizadas, fisicamente, que necessitaient de tratamento, ou que elas haviam des infections graves. Nós prenais em charge, mas, rapidamente, a constatado que a prisão em charge médicale e chirurgicale não era suficiente, pois as mulheres, mesmo quando a liberado de hospital, restavam em hospital, pois os traumatismos psicológicos eram graves. Então, nós introduímos o segundo piloto do trabalho que fazemos, que é a prisão em charge psicológica. E, em fato, essa prisão em charge psicológica permitiu as mulheres de encontrar o estado de mulheres, de quitar a dissociação e de devenir, em fato, uma unidade de mulheres. Mas o grande problema, é que, com a exclusão social, os rejeitos de mulheres, as mulheres não sabiam voltar ao seu estado, o terceiro piloto, que é a prisão em charge socio-économia, para permitir, em fato, as mulheres de se tornar autonome. E, quando elas são autonome, mesmo se elas são rejeitadas por todo o mundo, elas podem se tomar em charge. Mas isso não funcionava, pois, quando as mulheres eram autonomemadas, elas eram certas de elas mesmas, elas exigiam que a dignidade seja restaurada. E a única maneira para restaurar essa dignidade, era que a justiça seja feita. assim, hoje, nós trabalhamos com set avocats que, não só para as mulheres que eles desejam, fazem seus dossiões e acompanham-se para os tribunais. Essa é a prisão em charge que nós fazemos à Panzee, e que nós temos a intenção de poder dividir em outros países em conflitos, como a República Centro-Africa. e que nós estamos em discussão, por exemplo, em Iraque, onde esses problemas existem, onde há conflitos, as mulheres exigem a que essa prisão em charge seja feita corretamente. Mas, não se vale só a prisão em charge das vítimas de violência sexual, pois essa prisão em charge é necessário, mas é muito importante poder assinar uma prévenção, evitar que essas violências podem se fazer. e nós devemos redoublar esse esforço para prevenir. E para prevenir, precisamos de justiça, precisamos de justiça, precisamos de justiça, precisamos de justiça. O papel da justiça, não é só uma justiça repressiva. A justiça tem um papel da não repetição dos actos barbares ou dos crimes. A justiça tem um papel de garantir o contrato social, mas também de preservar das valores morais da sociedade. E isso, nós vemos muito bem que todas as mulheres exigem a que a justiça seja feita. Para a comunidade da comunidade internacional, acho que é muito importante poder olhar hoje a reconhecimento do viol como crime internacional pelo estatuto de Roma, que a estabilido da Corte Penal Internacional. E isso, foi saluado por nós todos, considerado como uma avancada e remarcável. Mas hoje, nós imploramos que esta Corte, que foi instaurada desde 2002, não tenha ainda condamado um único prévenido para o chefe de viol ou de crime de carácter sexuel, então, que o viol é usado em todos os conflitos como uma arma de guerra. E isso, é implorável. Isso mostra muito bem que, apesar do fato que nós temos a Corte, que pode lutar contra a violência sexual, que esta Corte, até hoje, não tem ainda dado satisfação e responde ao que as mulheres esperam ter em termos de justiça. e para poder mostrar esse manque de resposta da comunidade internacional para a justiça, é a justiça da RDC, então, em 2010, a publicado um MAPING que eventualmente mais de 617 crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e mesmo crimes de genocida que foram cartografadas. Nós conhecemos bem os autores, que foram, até a hora de falar, na armada, na polícia, e mesmo ao Sommet do Estado. Malheureusement, até hoje, dez anos depois, não foram aprobados, não foram seguidos ou respectados. e eu acho que isso mostra muito bem as limites da justiça internacional. É verdade, hoje, nós sabemos, como médecins, que é muito difícil de preuves. mas, de preuves, 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 e hoje, é muito importante de fazer avançar a justiça transição para de vários casos de viol na nossa sociedade. Há o problema, como eu já lhe disse, em relação ao minério de sang ou minério de conflito, na República Democrática do Congo, este país, hoje, tem o quarte do coltão mundial. Malheureusement, esse coltão é exploita-se por filhos e mulheres que são esclaves dentro das minas, sob o controle dos milicípios ou das armadas que os controlam. E esse coltão, malheureusement, nos arriva, a todos, pois cada um está na nossa pocha. Eu mesmo, tenho meu smartphone e sei que há do coltão e do sang dentro desse smartphone. Mas o grande problema na República Democrática do Congo, é que hoje, nós tratamos o problema do coltão ou de tantal no smartphone, mas amanhã, vai ter o problema do cobalt. 60% da exportação mundial do cobalt vem da República Democrática do Congo, onde não há um Estado de direito, e onde podemos ainda usar esse minério como um minério decente. Aqui, nós devemos dizer que há algum progresso com a lei Frank Dodd, que permitiu de fazer uma traçabilidade desse minério, todo como a lei que foi promulgada ao nível da União Europeia, para o provisão responsável dos minérios de sang. Mas, essa lei que vai entrar em vigueira em 2021, essa lei não permite fazer toda a traçabilidade da exportação dos minérios até a produção dos aparelhos. Então, há um muito importante de poder exigir uma traçabilidade completa dos minérios a partir do lixo da extração até quando eles entram nos aparelhos que nós usamos. É verdade, nós estamos na globalização, não podemos falar da globalização econômica se isso não vai em pair com a universalidade dos direitos humanos. Os filhos morados 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 como escravos sexuais, temos a responsabilidade todos de poder dizer não à esta forma de traitar os seres humanos para que nós possamos ter confort. Mesdames e e não podemos não serão indivícipes ao de milhares e filhos e filhos através do mundo que são um tratamento único, porque elas são nas mulheres e traitarmos de forma como hoje. Há muito indiferença foi à origem de omissão de agir. Hoje, nós não podemos nos permitirmos sermos complicos, porque o silencio é uma complicidade. É preciso agir. o Estado não não é mais indignação, mas à acção. Eu te agradeço. Aplausos. Aplausos. Vamos agora estabelecer uma, o que podíamos chamar, uma mesa redonda, uma pequena mesa redonda com os nossos convidados. e a começar pela nossa convidada. I'm going to start by you, and again, thanking you for coming. In the case of the Yazidi people, there was an element that was justified by Daesh for those crimes, which was a so-called religious element. What do you think was the role of the so-called religion in these crimes? You have to be a former President, and it is a real important thing to say. Look at that. I think that it is one of the things that you know the fact that the marriage of the child can be a god, meaning that the shrikiirohs or the shrikii is a man. So I think this is God. E depois desse tempo, eu penso que o que nós vamos aprender nos interesse muito mais saudável, mas não vou aprender. É isso aí, mais uma última vez que nós vamos passar a Igreja, para nós estudarmos e entender o que vivemos. Isso se frustra nós mesmos com o autor. Mas quando nós nos ensinamos, depois do quê nós vamos vermos. Nós somos guerreiros, uma pessoa que não conhecíamos. Há tantas coisas que aconteceram para as mulheres de Yezidi, e o mais difícil foi que as mulheres de Yezidi foram roubadas. E depois de cinco anos do que aconteceu, e da crise, ainda estão os ossos dos grandes graves, e não há muitas pessoas que estão fazendo algo sobre isso. Mas você acha que as pessoas que executaram esses crimes usaram a ideia da religião como justificação? Não há muitas pessoas que abriam as coisas governadoras contra as pessoas que fizeram o que eles fizeram para as pessoas de Yezidi. Dê-me uma coisa. Nós estávamos discutindo com o Dr. Mukweved a ideia de que a violência sexual se tornou um tipo de novo arma de guerra, que não é só usado por oportunidades, mas quase como planificado. Você viu essa planificação da violência sexual no caso dos seus homens? Sim. O que é isso? É tudo isso? Eu acho que você não é um problema. A todos os lados, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, você está fazendo a questão das questões da sociedade, a questão das questões da sociedade. A violência sexual acontece em todos os homens e os homens. A violência sexual acontece em todos os homens. A violência sexual acontece em todos os homens. Obrigada, obrigada. A outra forma, a cidade de Azevedo, a cidade de Azevedo, que foi a cidade de Azevedo, que foi a cidade de Azevedo, como a Estrela, a Canadá, a Alemanha, e a França. A cidade de Azevedo, é a cidade de Azevedo. Mas a cidade de Azevedo, é a cidade de Azevedo. As a cidade de Azevedo, as a cidade de Azevedo, e a coisa mais importante foi que as a cidade de Canadá, de Austrália, há alguns programas que levam as mulheres de Azevedo, e também na Alemanha, mas na Iraque, eles realmente não têm muita esperança. Dr. Mookwevi, quando tivemos a guerra do Rwanda, e esse massacre horrible, houve um dirigente da U.N. que disse que o viol, era a regla, não era a exceção. Você acha que, no caso da Azevedo, é também o caso? Uma regla, não uma exceção? Eu acho que, primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu queria que nós possamos todos nos percebermos que, se Azevedo vem testar, nós não podemos não responder a suas demandas. porque isso é um exceção exceção, e isso necessita, da parte da comunidade internacional, ter uma resposta adequada, especialmente, a prisão em cargo global. A leste da República Democrática do Congo, há muito famílias que não subiu, de uma maneira ou de outra, as consequências da guerra, onde o viol foi usado. e eu disse, quando o violão uma pessoa, e que o assiste todos os outros, para ver o que estava se fazendo, é uma forma, não só de traumatizar a vítima, mas de todo o mundo. Então, eu acho que é muito mais no sentido de ter um impacto massivo que esses viols, que esses cometidos, de essa maneira, à a República Democrática. Você acha que os grupos que cometem esses viols, por exemplo, entre o Congo e os países próximos, transmitem, digamos, as instruções e planos para repetir? Sim, porque há lugares, em função do grupo armado, você pode identificar os actos de tortura colocados sobre as vítimas. E então, isso significa que se o mesmo grupo faz a mesma coisa sobre as mulheres, por exemplo, o grupo que brilha o aparelho genital da mulher, é um grupo que é identificado, e quando a mulher com a brilha, poderíamos saber que essas mulheres vêm de uma certa região. E nesse caso, os homens não podem repetir o mesmo acto se não tem uma planificação atrás, ou o ordem de poder cometer esses gestos de essa forma. Eu acredito que há bastante preuves que mostram muito bem que são os actos planificados e ordenados, ou que alguém tem dado o ordem de cometer esses actos. De novo, voltando para a sua casa, como sabemos, ISIS... Ok, eles estão pedindo para você agora dizer suas palavras sobre tudo. Eu tenho preparado o que eu vou dizer, se há suficiente tempo. Eles estão me perguntando se você tem uma letra, ou se você tem alguma coisa para dizer? Específico, por favor. Eu acho que a gente não tem algo que parallelizou o que é possível. Eu tenho um grupo que é frio, não tem um grupo que é frio e depois que elesazzam. Isso é um grupo que é frio. Muito obrigado. É frio. Então eu vou dizer, é frio. Você não tem um grupo que é frio. Antes de fazer frio. a dígima dígima. Sua, ela me Σtouca, não tem o dígima de maras. Sua, ela me ensina nunca mais o que ela faz a ser da vida. Joana, eu faria o domingo e sempre o que ele vai dar uma vida. A gente vê que o domicileiro quer dar um médico, na hora de dar o que não há de dar. Quando ele estava, o Dr. na área, ele morreu um dígima de maras. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to express my thanks and gratitude to Israel Conference organizers for inviting me to this important event to testify my story in Daesh's captivity and raise awareness about the ongoing Yazidi genocide. Also, I would like to thank Yazda organization for their eminent support to all the Yazidis. I am honored to share the stage of this conference alongside Dr. McGuiga, who spent most of his life in defending and supporting human race and has helped thousands of victims of sexual violence in armed conflicts. I might not be able to talk about my story and about sexual violence in an academical way and armed coughing, but I will testify as a victim from this subject and share a summary of my story. and what I have been through. This is not only my story, but also thousands of other Yazidi girls that are still subjecting in this kind of violence. It is important not for us to read a quiet, mother, or either anger. This is not the only way that we live in a group of stakeholders growing up here, but even though we are still holding our guardians ahh- للancy. And, of course, when it comes to our own problem, it is why we might not be problem. But of course, holy and WWII is a happened as a girl standing inандia and a maraded of trusting as police say that we are claims, or at least our saved lives for our own families and our Chojito الف. My story might not be new for many of you, as my friend Farida Khalaf shared her similar story back in 2017, here on this conference. Sadly, there haven't been big changes or real actions occurred since then. This, again, is a similar story and reminds us that I will share here with you and the international community. These stories have been already shared by my friends, Nadia Murad, Farida Khalaf, and many other Yezidia survivors. Prior to 3rd of August 2014, I was living happily with my family, my ordinary life in a small village called Hardan in Sinja, region of Iraq. My siblings and I were going to school, and my dream was to become a lawyer. In 2017, one of the things that was in the area of the Yzidia, the Jewish community was in the area of the Yzidia. After the world of the Yzidia, they were born in the land of the Yzidia. They were born in the area of the Yzidia. They were born in the area of the Yzidia. O 3 de agosto de 2014, Daesh, Isis e muitas outras pessoas afiliadas de Sunni-Arabes atacaram a nossa região do Yezíde. Minha família e eu, e milhares de outras garotas e mulheres foram abatidas. Milhares de filhos e homens foram abatidas e foram matadas em grupos. Até hoje, minha irmã e cerca de 3,000 outras garotas e mulheres foram abatidas ou capturadas por Daesh. Mais, cerca de 80% dos Yezídees ainda estão vivendo em desplazamentos em campos de 10. Eu gostaria de compartilhar minha história de um de nossos professores com vocês. Tudo em todo o mundo, os professores religiosos estão ensinando a paz e co-existência para os seus alunos. Mas, em minha cidade, meus professores religiosos religiosos se juntaram em Daesh. Hores antes de Daesh controlando a nossa cidade, esse professor chamou minha irmã e disse que eles estavam esperando por esse dia e chegaram e abatidas as mulheres de Yazidi e matavam os homens. Quando eles nos ajudaram, eles disseram que esse professor com outros militares de Daesh imitados, eles disseram que ele não se tornou a Mousel. E disse que eles não se tornaram tão feliz para que eles estão. E então, o que eu disse? Depois de nós, esse professor chamou minha irmã e outros militares de Daesh. Eu nunca imaginei que ouvir uma coisa assim de um professor. Imagine um professor abdicando seus alunos, rapa-los e vendê-los como escravos, só porque eles são Yazidis e não seguem a sua religião. Este é apenas um exemplo de milhares de Daesh. Daesh não era uma ganga ou uma grupo terrorista. Daesh é uma ideologia extremamente e nós precisamos encontrar ela. Eu me lembrei de nove meses em casa por Daesh. As all other Yazidi girls and women, Daesh did all that they can to us, including rape, beating and selling as sex slaves. Daesh beat us continuously and made us suffer a lot. They sold us from one Daesh member to another. Sometimes they were giving us as gifts to each other. When I was abducted, I was sold and bought nine times. I was raped many times by different Daesh militantes. Daesh. 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 I wanted to thank your country and every other country that helped Yazidis and other minorities. Those who brought them here to their countries to start a new life. Sadly, until today, the schools, roads and all other basic services are still destructed in Sinjar and other Yazidi villages. Their region is not secure and safe, and there is no official government and administration. After discovering more than 70 mass graves, Obrigado, Talal. I'm sorry we have to finish, but that's a good message that justice was still not done and justice has to be done. Thank you. Thank you.